Boa tarde a todos, essa reunião tem a finalidade, é a reunião da SEI, da Comissão Especial de Inquérito, para investigar e apurar as questões relativas à dívida contraída pela Fundação L. Augusto de Souza, Fundais, para com a Fazenda Nacional, em razão do não recolhimento da contribuição previdenciária patronal nos anos de 2004 a 2010. Essa SEI foi solicitada pelo Requeimento 447 de 2015 e foi composta pelos vereadores, doutora Ângela, pelo Partido dos Trabalhadores, o Mota pelo PROS, o Juvenil pelo PSDB, o Tchaca pelo PMDB e o Roberto Deleven, foi indicação do presidente. Queria estar justificando a ausência do vereador Mota, que por problema de saúde não vai estar presente hoje. Queria que constasse em ata que, antes dessa reunião de hoje, da primeira reunião oficial da SEI, os cinco membros dessa SEI se reuniram de uma forma não oficial e tomaram a decisão de colocar o Carlos Tchaca como relator e eu como presidente. Então, por causa disso que eu estou abrindo essa reunião. Então, a finalidade dessa reunião agora é no dia 11 de maio, não é hoje? 11 de maio, primeira reunião da SEI. Nós vamos estar discutindo entre os membros da comissão qual é o andamento que nós vamos dar a essa SEI, se vamos chamar alguém, se vamos pedir alguns documentos e qual vai ser a dinâmica da nossa reunião. Então, queria estar abrindo a palavra para os outros membros, para a gente estar ouvindo o comentário. Boa tarde a todos e a todas. Aqui nos assiste pela TV Câmara, os nobres parlamentares, doutora Ângela, Juvenil Silvério, Roberto Eleve. Estamos começando mais uma investigação aqui na casa e me coube a árdua tarefa de fazer o relatório, como eu fiz na SEI da Arena do Esporte. Creio que nós, nesse momento, primeiramente, Juvenil, Roberto Eleve, doutora Ângela, procuraremos as informações antes de opinar sobre o que, de fato, aconteceu. Procuraremos se houve algum erro. Se não, pelo menos essa comissão fará seu papel, enquanto legislativo, em estar investigando. Doutora, acho importante solicitarmos bastante documentos, lógico, nem todos de início, porque normalmente vem bastante documentos, então, algumas coisas para a gente ir avaliando, mas eu creio que essa comissão trabalhará de forma bastante tranquila e chegaremos aí numa resposta para essa dúvida, se houve ou não algum erro nesse processo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Quero agradecer de forma especial aqui aos funcionários dessa casa, que sempre nos dão total apoio em nossos trabalhos. Quero desejar à doutora Ângela Guaragnin sucesso na condução desse trabalho, importantíssimo, valioso, para que qualquer dúvida que paire sobre aquela época a ser inquirida aqui por essa comissão de inquérito já seja resolvida e levemos ao conhecimento da população tudo que possa tirar dúvidas nesse sentido. agradeço também e cumprimento já a todos que me escolheram a fazer parte dessa comissão, ao PSDB de forma particular, nossos vereadores. Desejo também sorte ao vereador Carlinhos Tchaca, na relatoria, ao vereador Mota e aqui do meu lado o vereador Roberto Eleve. que seja uma comissão tranquila, bastante participativa e que todos os elementos que puder contribuir para o bom êxito dessa CEI, que venha e nos ajude. Sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar com isso é a população de São José dos Campos. Parabéns, sucesso no trabalho e que Deus nos abençoe a todos. Boa tarde a todos. Também queria cumprimentar os colegas que acompanham a CEI, Carlinhos Tchaca, doutora Ângela, Juvenil Silvério, Mota, que está com problema de saúde, não pôde estar aqui com a gente. E também agradecer a confiança do presidente dessa casa, por estar indicando esse vereador, por estar fazendo parte dessa comissão. e posso desafirmar que esse vereador vai fazer o seu papel para estar esclarecendo à população as dúvidas que foram questionadas. Obrigado. Depois dessa manifestação de todos os quatro vereadores presentes, e até em cima da colocação que o vereador Carlinhos Tchaca falou, eu já queria perguntar se ele tem alguma sugestão de documentação a ser requisitada da Fundaz, da Prefeitura, aos outros três vereadores, se vocês têm alguma documentação para solicitar. Bom, doutor Ângela, a princípio precisamos da documentação que gerou a decisão da suspensão do pagamento desses impostos, dessas taxas. Então, talvez, pedir o processo, seu inteiro teor, para a gente ter uma base para, em cima disso, a gente determinar qual o rumo que nós vamos levar aí para a nossa investigação. Bom, então, foi pedido, e a gente depois, todas as outras solicitações, a gente solicita que o pessoal da casa que está secretaria nessa comissão faça depois os ofícios necessários. Então, primeiro, o inteiro teor na Fundaz, de todo o processo que eles tenham lá de documentação, que levou, culminou com a suspensão do pagamento. Eu queria estar complementando também, pedir o inteiro teor na Prefeitura, do processo administrativo que gerou a lei que veio para essa casa, em que os vereadores de então autorizaram que a Prefeitura assumisse, de uma forma solidária, a dívida da Fundaz. Eu queria também solicitar que fosse enviado para a gente a lista dos presidentes e o tempo em que eles estavam em exercício, de 2001 até 2012. E queria também solicitar a ata, todas as atas das reuniões do Conselho Curador de 2001 a 2015. Então, com isso, a gente vai ter um painel de todo o processo que foi feito dentro da Fundaz, todo o processo que foi feito dentro da Prefeitura, e as reuniões do Conselho Curador, porque essa é uma pauta, uma gravidade desse assunto, com certeza teria que ter sido tratado nas reuniões do Conselho Curador. Então, é com essa intenção que eu complementei os pedidos do vereador. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não. Não? Então, assim, essa primeira reunião tem essa finalidade, a gente tem que partir de algum princípio, de algum ponto. O ponto vai ser, então, depois a análise desses documentos. A gente solicita que vocês façam esses ofícios, a gente depois... E, quando a gente tiver a resposta dos ofícios, a gente, então, convoca a próxima reunião. Nessa reunião preparatória que nós fizemos, nós tínhamos combinado de ser segunda-feira, mais ou menos às quatro horas da tarde, que é para poder ter uma dinâmica de trabalho. A gente tem que aguardar primeiro esses documentos. eu acho que fica suspensa a reunião da segunda-feira que vem, até a gente ter a resposta da Prefeitura e da Fundagem com esses documentos. Ok? Ok? Ok. Então, a gente quer agradecer ao pessoal da TV Câmara, da imprensa, da Câmara, os funcionários, o Roger e a Mônica, que estão nos secretariando aqui, para a gente dar continuidade depois dos andamentos. E, nada mais havendo, a reunião de hoje está suspensa. Obrigado. 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 Obrigado.